Boa noite a todos, eu estou muito emocionada de estar aqui hoje falando sobre Nossa Senhora, eu não esperava que o padre me chamasse e testemunho que eu tenho a dizer para vocês é muito importante para mim, falar de Maria é muito importante para mim. Eu nasci e fui criada na igreja católica, porém na minha adolescência eu abandonei a minha igreja e me converti na Assembleia de Deus e virei evangélica. Por lá eu permaneci por muitos anos e eu não acreditava em Maria, eu não acreditava na santidade de Maria. E eu permaneci na igreja evangélica, namorei, noivei, casei, engravidei, meu filho nasceu e ele teve todo um ensinamento religioso dentro do ensinamento evangélico, portanto ele não conhecia Maria. Quando meu filho fez três anos, eu fui diagnosticada com câncer e um tratamento muito difícil para mim, para toda a minha família eu fazia as quimioterapias e as coisas iam cada vez mais piorando, eu via meu corpo se deteriorando e o médico não me dava muita esperança. Eu tinha 13 tumores e o médico disse para mim que eu já estava com metástase então ele não me dava muita esperança. Eu fui afastada do meu filho por conta do meu tratamento porque eu ficava radioativa e eu tinha que ficar longe de crianças com menos de 5 anos e isso me fazia sofrer muito porque eu via meu filho chorando porque queria dormir comigo, queria um abraço e eu não podia dar. E por muito tempo, nessas indas e vindas do hospital em isolamento eu sofria muito com a distância do meu filho até que um dia eu saindo de uma quimioterapia e nesse intervalo que eu ficava em casa eu tinha uma tia que era, tenho né, que é muito católica e ela sempre mandava carta para mim porque ela não podia me visitar mas ela mandava carta dizendo que estava fazendo oração que estava pedindo intercessão de Nossa Senhora e eu nunca dei importância porque eu não acreditava então ela tinha uma mania muito feia de ficar fazendo promessa mas quem pagava era a gente, né ela nunca ia pagar as promessas e quando eu saí do hospital ela falou para mim Márcia, eu fiz uma promessa era dia 13 de maio ia ter coroação de Nossa Senhora de Fátima ela é da Desterro e ela falou, eu prometi que você iria na procissão eu não tinha a menor condição de ir na procissão eu não ficava em pé, sozinha eu não segurava um copo d'água sozinha eu tinha acabado de sair do hospital quando eu fazia quimioterapia eu tinha que ficar 3 dias isolada para não pegar a friagem porque a minha imunidade era muito baixa e eu falei, eu não vou não vou, não acredito nela não é minha religião o que eu vou fazer lá, né mas porque eu gostava muito dela eu fui só que eu não tive condição de seguir a procissão então eu fiquei sozinha na igreja aguardando Nossa Senhora chegar só que o meu filho ele quis ir com ela ele seguiu a procissão ele já estava com uns 4 para 5 anos ele seguiu a procissão com ela a gente participou da coroação eu vi tudo direitinho e ao final da coroação a gente ia ter igual hoje, né as barraquinhas, né com as comidinhas e a gente ficou ali sentada, né na festinha e meu filho solto brincando, né na festa e tinha o andor de Nossa Senhora como está aqui hoje, né e meu filho mal sabia falar mas em um momento da festa ele chegou até a mim e falou assim mãe quem é ela? aí eu falei é a Nossa Senhora aí ele falou o que que ela é? eu falei a mãe de Jesus ele nunca tinha ouvido a gente teve ensinamento sobre a Nossa Senhora e aí ele disse assim ela falou comigo aí eu falei assim quem? aí ele falou ela aí eu diante da minha incredulidade, né falei olha Felipe eu não gosto muito dessas coisas se alguém mandou você fazer isso você me fala porque eu não acredito nisso eu não gosto dessas coisas isso é coisa de gente biata e ele falou mãe ela falou comigo ela mandou você ir lá que ela vai te curar e eu tenho testemunhas disso porque na minha mesa tinha mais ou menos mais seis oito pessoas sentadas e eu não queria ir porque eu acreditava que a gente não podia ficar adorando imagens venerando imagens eu não acreditava na santidade de Maria mas quando a gente tem um diagnóstico de morte algo nos toca o desespero me tocou e eu fui até o andor de Maria olhei para a imagem e falei assim olha eu não acredito em você eu nem acredito que eu estou conversando com uma imagem mas eu estou aqui se a senhora realmente existe eu não vou pedir para você a minha cura porque eu sei que eu não vou ficar curada mas eu prometo para a senhora que eu vou entregar o meu filho para você você vai criar meu filho e eu batizo ele na igreja católica e aí eu fui para casa dias depois eu teria que voltar para o hospital e eu fui e eu fiz a primeira quimioterapia e o médico começou a dizer que a quimioterapia tinha dado resposta aí eu fui fazendo a outra e também tinha dado resposta positiva e ele falou Márcio não sei o que está acontecendo mas o seu corpo está começando a responder e aí tinha uma medicação nova que estava em teste ainda e ele perguntou se eu queria virar uma cobaia dessa nova medicação mas eu teria que fazer um exame para saber se meu corpo era compatível porque era muito difícil as pessoas serem compatíveis e eu disse que sim não me restava nada falei tá eu permito então eles retiraram uma biópsia uma segunda biópsia uns exames de sangue e ele disse para mim assim o seu exame vai para Portugal o estudo é feito em Portugal e quando o resultado do exame veio ele falou Márcia você é compatível e eu pude receber a medicação e com tudo isso tudo começou a dar certo e eu comecei a frequentar a igreja católica porque o meu filho dizia mãe eu não quero mais ir na sua igreja eu quero ir naquela lá da minha tia e eu comecei a igreja ir na igreja e aí eu sem dizer nada um dia eu estava aqui na missa na verdade no encontro do Maranatá e o padre Denilson eu nem conhecia ele ele saiu da sacristia e veio falar comigo olha o seu filho foi lá na sacristia conversar comigo ele pediu para mim batizar ele e eu fiquei sem saber o que fazer e aí eu falei padre eu vou marcar direitinho com o senhor ele falou não eu vou batizar ele amanhã numa segunda-feira à noite eu nunca tinha visto mas ele foi batizado numa segunda-feira à noite e o que eu tenho para dizer para vocês é que muitas das vezes a gente olha uma imagem a gente vai numa procissão e a gente não fica perceptível as coisas que estão acontecendo espiritualmente eu queria pedir para vocês que vocês realmente crescem vocês crerem que Nossa Senhora está presente aqui porque esse não foi o único sinal que ela me deu que ela está presente na minha vida hoje já fazem seis anos que eu estou aqui curada em nome de Jesus eu vou ao médico todos os meses fazer os exames de rotina e está tudo normal hoje eu tive a glória a honra de ver o meu filho sendo convidado para ser o pastorinho fazendo o papel de Francisco na procissão isso me emocionou muito eu quero pedir para vocês para vocês não desistirem não se enfraqueçam não olhem para essa imagem e fiquem só acreditando que ela é só uma imagem realmente ela é só uma imagem a imagem cura não mas no momento que vocês se converterem e que vocês crerem e chegar para ela e entregar todo o seu coração porque a única coisa que te resta é entregar todo o seu ser todo o seu coração e realmente converter vocês vão ver os milagres acontecerem assim como eu vi muito obrigada e aí Obrigada.